Oi Maria, tudo bem? Oi Vicente, tô bom, e você? Tudo bem. Mas o que que tá fazendo fora da usina uma hora dessa? Bom, é que eu aproveitei meu horário do almoço e comprei um presentinho pra Lourdes. Olha aí, vai. Mas é maravilhoso, santo Deus. Vicente, você deve ter gastado o salário do mês inteirinho pra comprar esse presente aqui. É, eu paguei um pouco caro, mas eu vou me casar com ela, né? O Casião merece, né não? Os malandrinhos guardando segredo. Segredo nada, Lúdice me disse sim agora. Ah, é? Bom, então deixa eu dar os parabéns, né? Parabéns, viu? Obrigado, Maria. Tudo de bom, viu? Tudo de bom, Vicente. Obrigado. Parabéns. Ô, mas o que que é isso? Você ficou maluca? Para com isso, vem cá. Quem foi que te deu o direito de me bater? Me faz de boba, não. Para, para com isso, Lúdice. Isso é pra você aprender a defender uma amiga? Ei, mas o que foi que eu fiz? Ai. E não pensa que me faz de tonta, não, viu, Vicente? Você não me conhece. Você não sabe do que que eu sou capaz. Uma paixão pra ser...